Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, desculpa a demora, mas é que eu, como vocês podem ver, minha voz está até meio estranha, porque eu estou meio dodói. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho do bombom de morango. Teve algumas dúvidas de algumas meninas, vieram me perguntar em relação ao formato e o recheio que eu uso. Então é assim, eu faço um brigadeiro, mostra aqui filho, eu faço um brigadeiro, brigadeiro normal mesmo, branco, tá? É só o leite condensado e a margarina. Aí eu pego essa massa do brigadeiro, eu abro na minha mão, pego um morango. Se for um morango grande, vocês colocam um só. Se for um morango pequeno, eu costumo colocar dois. Eu não tiro o talinho do morango, tá? Eu deixo o talinho porque evita de juntar água e a durabilidade do bombom é um pouco maior, né? Aí então eu vou estar envolvendo o meu morango aqui, né? Nessa massa. Tiro um pouquinho aqui. E o que as meninas gostaram? Do formato. Eu faço o formato do morango mesmo. Aí eu faço, dou essa modelada aqui na minha mão, certinho, igual uma coxinha. E aí eu faço aquele detalhezinho da folha. Depois que eu levo, eu coloco aqui na forma daí depois, pra levar pro freezer, pra dar uma endurecida antes de fazer o banho no chocolate. E aí o interessante, que o pessoal gostou, é que depois que eu faço o banho de chocolate, com o chocolate ainda molhado, eu pego a folhinha, o talinho, sem estragar na hora de tirar o do morango, e coloco aqui. Então ele fica com a impressão de que o morango tá com o talinho pra fora. Aí depois eu pego o chocolate branco, tinjo ele de vermelho, e faço aqueles risquinhos em cima. E dá aquela cara super bonitinha do bombom de morango. Então essa é mais uma dica minha pra vocês, eu espero que vocês gostem, tá? Um beijo, fica com Deus!